Somos desafiados a sermos diferentes na nossa sociedade. Você poderia me ajudar a construir o que é normal e correto nos dias atuais? Qual seria a postura? Como deve ser o funcionamento de uma família? Como deve ser o procedimento na educação dos filhos? Pais devem bater? Não podem? Como é que funciona? Olha, o mundo virou de cabeça para baixo. A gente está vivendo a revolução. Nós tivemos a revolução francesa, a revolução industrial. E hoje vivemos a revolução da incerteza. As pessoas não têm certeza de nada. As pessoas têm uma dúvida e correm sempre para o papai ou a mamãe Google para ver o que é que deve fazer e como deve proceder. E aí o apóstolo Paulo deu uma orientação fantástica aos cristãos que estavam em Roma. Já começando a ser perseguido pelos judeus, dando uma certa comoção na cidade de Roma. Eles foram expulsos de lá, boa parte dos cristãos. E Paulo dá um conselho dizendo assim, aí, galera, atenção. Não tomem a forma do mundo. Não sejam iguais a eles. Não sejam moldados pelo mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí você vai poder experimentar a perfeita, boa vontade, agradável vontade de Deus na sua vida. Nós fomos chamados para ser diferente. E eu queria desafiar você, se a gente está precisando ser um ET na nossa sociedade. Ou na era da incerteza, não sei, eu acho, nós precisamos ter verdades absolutas. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É uma luta a gente conseguir manter a nossa vida nos trilhos, né? Mas Jesus disse, gente, olha só, não sejam parecidos com ele. Você não precisa experimentar coisas erradas para ver se é boa ou ruim. Você já sabe qual é o fim do filme e aonde isso vai terminar. Permita a ação de Jesus na sua vida, a intervenção dele agora, enquanto há tempo. Antes que seja tarde. Que Deus te abençoe, que ele te guarde. E que você seja um abençoador de vidas. E que você seja um abençoador de vidas.